Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui eu sou o Jojo e hoje vamos para mais um vídeo mostrando jogos que eu adquiri para a loja do canal. Muita coisa de Play 1 e outros consoles aí, principalmente Wii U, Play 2, Xbox clássico e PSP também, que também tem Atari. Muita coisa boa. Então vamos lá, vamos começar mostrando, vai ser sem edição novamente. Então, o primeiro jogo é o Road Rash 3D! Greatest Hits aqui, ó. Eu não lembro desse jogo ser muito bom não, para ser bem sincero com vocês, cara. Eu lembro que eu joguei na época e não achei muito bom, mas era uma franquia clássica, né? Faz tempo que eu joguei, às vezes é bom também, não sei. Eu não lembro de ser bom. Um clássico aqui, Crash 2. Aí sim, jogo de qualidade, versão Greatest Hits. E olha só. Vamos ver aqui dentro, ó. Bem legal. Se você quiser ter acesso a esses jogos agora, você vai ter que virar um membro Lorde do canal, porque só os membros Lordes têm acesso à loja do canal, beleza? Mas a loja vai liberar para todo mundo, mais ou menos em janeiro, beleza? Janeiro de 2023, está liberado para todo mundo, beleza? Outro jogo, esse aqui é jogão, hein? Putz. Chrono Cross, Black Label, não é aquela versão que todo mundo tem, Greatest Hits, pateada. Essa aqui é Black Label, versão original do jogo. Quer dizer, a outra também é original, mas essa é a original primeira, né? Ó, tem manual. Top, tem uma artezinha aqui de fundo, provavelmente. Deixa eu ver. Ó, bem maneiro. Deixa eu ver o que tem aqui no outro lado. Olha só. Muito bacana. Qual que é a arte aqui de fundo agora, porque eu fiquei curioso. É o Lynx, né? Acho que era Lynx o nome dele. Algo assim. Agora eu não sei de cor. Pô, o Fantasy IX, Black Label. Esse aqui acho que está sem manual, beleza? É uma versão sem manual. Só tem o... 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 O guia, né? Mas não tem o manual que deveria estar... Agora eu não lembro onde ele ficava, mas tem o manual também. Ficaria alguma parte aqui. Eu acho que é aqui mesmo, acho que ele ficava aqui. Manual. Mas não tem. Fórmula 1, 2000. Isso, tá? Eu não joguei esse aqui. Fórmula 1, 2000. Eu não joguei quase nada de Fórmula 1 no... No Play 1. Deixa eu ver o que tem. Jogos do Atari aqui, né? Esses foram os jogos de um lote que eu peguei. Do Play 1. Esse aqui eu peguei online. E esse aqui eu peguei... Onde é que foi? Esse foi na locadora. Uma loja aqui que é tipo uma locadora. Começando com o clássico do Atari, ó. Não tá dando... Poco. Pera aí. Vamos fazer da... Aqui. River Raid. Esse aqui tá com a label um pouco zoada, né? Até peguei 11 contas. Foi menos até. Mas tem um outro River Raid que tá melhor, ó. Esse aqui, ó. Não quer dar... Aqui, ó. River Raid numa condição já um pouco melhor. Um clássico aí pra quem é fã do Atari, que é os jogos originais. Também tem Enduro. Essas fitas do Atari tá ruim de dar foco. Tem Enduro. Olha só. Esse aqui já tá numa condição bem legal aqui atrás, ó. Activision. Original, cara. Isso aqui, ó. Não é Piratex. Original mesmo. Aqui tem uns preços que eu paguei. Eu paguei com um pouco de desconto lá, que eu dei uma chorada, na verdade. E foi exatamente bem esses preços. Sonic Rivals 2, do PSP. Um jogo bem legal. Eu gostava desse jogo. Eu jogava. É tipo um jogo de corrida, né? 2D, assim, do... Do Sonic. Bem divertido, cara. É meio difícil, até. Eu não lembro se era o Doge 1, que era meio difícil. God of War, Chains of Olympus. Versão Greatest Hits. Um baita de um jogo. Não, eu lembro que na época era de abrir o olho isso aqui. Porque era, tipo, praticamente que nem o do Play 2. Só que no PSP. Completo com manual. Era extremamente impressionante. Jogar isso aqui era, tipo, bruxaria, velho. Jogar isso aqui no... Na época. No PSP. Spider-Man. Que já é um jogo mais caro, né? Vocês viram que eu paguei um precinho mais... Mais salgadinho nele, né? O que vocês viram aqui? Ó. Spider-Man. Jogo bacana. Eu joguei bem pouco desse Spider-Man. Joguei quase nada. Agora a gente tem um dos melhores jogos, né? Do Play 1, que é Legacy of Kain Surriver. Baita de um jogo. Tá no meu top, até. Do meu guia de compras que eu fiz. Os melhores jogos de ação. E tem uma abertura muito boa também. Uma abertura muito bonita. E é interessante porque você tem que... Os bichos são invencíveis, né? Então você tem que pegar... Tocar fogo neles. Usar umas... Umas lanças que você pega. Uns estacos. Umas estacas, né? Um outro clássico também. Melhores jogos também do Play 1. Que é o Resident Evil 3. Que já é bem mais caro. O cara... Quanto que eu paguei? Acho que foi 50. Foi 50. Resident Evil 3, ó. Já parte mais pra ação, né? O 3 já é bem ação mesmo. Em relação ao 1 e o 2. Já começa com metralhadora. Caramba. Mas é bem legal, né? Porque introduziu o Nemesis perseguindo o tempo inteiro. Caramba. Foi um negócio bem legal. Dava um monte de susto, né? Ele pulando lá da janela da delegacia. Meu Deus. Fez todo mundo se cagar. Fable. Que é um outro jogaço também. Os melhores jogos do Xbox clássico, né? Exclusivos. Que é um jogo de RPG. Que você toma decisões e tal. Bem pegado ocidental. Mas é mais pro action, né? Tipo um action RPG. Muito bom. Também. Ó. Graficamente ele é muito bem feito mesmo. Pra época e tal. Muito bom. Os melhores jogos aí. E tem outro dos melhores jogos, né? Que é o Halo. Tem dois Halos aqui. Um tem foil e outro não tem. Você vai até reparar aqui, ó. Tá vendo que um brilha e o outro não, ó. Então um tem o brilho e o outro não tem, né? Eu preciso ver se tem alguma diferença de preço. Talvez, né? O que brilha é muito mais legal, né? Do que o que não brilha, né? Jogo raríssimo, né? De acordo com alguns youtubers. É um jogo extremamente raro. Surpreendentemente eu encontrei dois na loja lá, né? Por 10 dólares cada. Então... Muito raro, né? Um jogo... Um jogo raríssimo. É... Paper Mario Color Splash. Tem alguns jogos do Wii U, né? Que tá difícil de encontrar no Brasil. Decidi pegar esse aqui. É um jogo mais caro mesmo, né? Que vocês viram aí. 40 dólares, né? Realmente é um jogo... Mais salgado. Mas é meio chato. De você não encontrar, assim... Em loja física tão facilmente. Né? Desculpou aqui. Um que também já me pediram lá no canal. Algum inscrito me pediu. Que é o Tenk, Tenk, Tenk. Tem outro também que você... Em loja física. Principalmente no Brasil mesmo. Vocês não encontram muito, né? Então decidi pegar. Um jogo um pouco mais elevado também. Em relação a preço. Tá completinho com o manual, beleza? Então se você é colecionador de Wii U. É uma boa. E tem Zeldas, né? Que no Brasil tá custando um rim. Legend of Zelda. Peguei dois pra vocês. Ó. Dois Zelda Breath of the Wild. Paguei 28 nos dois. Apesar de que aqui tá 30. E aí eu vou cobrar o valor, né? Mais meu lucro, né? Como vocês bem sabem. Ambos estão completos também com esse papel aqui de manual, né? Não é bem o manual. É só pra você falar como é que vê o manual. Né? Porque esse aqui não tem manual mesmo. Blood Rain 2. Um jogo muito bom. Paguei um valor até que bom. 14 nele. Um jogo de ação bem legal que você joga com uma meia vampira. O 2 é bem melhor que o 1. Em relação a ação, né? Gameplay. Então vale a pena. Deixa eu puxar aqui pra cá. Aí. Blood Rain 2. Completo também com o manual. Ratchet & Clank Goin' Comando. Esse aqui é um que é tipo Thor Defense? E não, não. O Thor Defense acho que é do um Play 3. Acho que é. Agora eu não lembro. Eu acho que é do um Play 3 o que é de Thor Defense. Um completo com o manual também. Versão Greatest Hits. Tony Hawk's Pro Skater 3. 9 conto. Olha só. Aqui está. 9 pila. E tem o Guitar Hero Metallica. Que você não vê tão fácil. Acho que de todos os guitareiros fica o mais difícil de encontrar. Em loja física. É o Metallica. Tanto que ele é um dos mais caros, né? Foi... 35 que eu paguei. Ó. Completo com o manual. E vem várias músicas boas, né? Das melhores músicas do... Guitar Hero Metallica é o meu favorito, né? De todos os guitareiros. Que vão ver na lista de músicas. Tem... 1. Creeping Death é bom. Nothing Else Matters. Sad But True. Cadê? Welcome Home é muito boa. Unforgiving. Fuel é muito boa. Fate to Black. Enter Sandman. A maioria das músicas clássicas tem aí. Memory Remains. Muita coisa boa. Guitar Hero 2. Também. Baita num jogo, né, cara? Pena que foi pro saco, né? Guitar Hero não tem mais. Tentaram reviver lá no 5, mas... Não deu muito certo. Eles mudaram a guitarra lá, que muita gente não gostou. E tirou a banda, que tinha um negócio que era legal. Que tinha bateria, né? Esse tipo de coisa. E aí foi pro saco. Então esses são todos os jogos que... Terminando esse vídeo aqui, eu já vou cadastrar lá no site. Já vou colocar no site pra vocês. Eu sei que tem muitos membros do canal aí que estão atrás de... Tem que, tem que, tem que, se eu não me engano. Cronocrons do Crash. Muita gente atrás do Crash. E... Tinha mais um outro aí. Mas eu sei que tem muita galera atrás desses jogos aí. E vai estar num preço muito bom, né? Com certeza eu vou fazer o preço que eu paguei aqui mais o meu lucro, né? E vai ser 34% mais 6% que eu paguei no imposto. É... No imposto estadual. Aqui da minha cidade. E eu vou, obviamente, vou fazer o dólar, né? Dólar do dia. Pra vocês. Então... Isso aí. Vai estar liberado pra vocês em breve aí. Pra todo mundo. Em janeiro, provavelmente. Porque eu vou viajar em dezembro. Eu ia liberar antes. Mas como eu vou viajar, não vai adiantar. Porque aí vai entrar em recesso. Então não ia adiantar em nada eu já liberar pra vocês. Mas o site já tá 100% funcional. Né? Só virar um membro que você já vai ter acesso. Membro Lorde. Muita gente tá virando um membro que não é Lorde. Achando que vai ter acesso. Não. É membros Lordes. Você já vai ter acesso. A loja do canal que está 100% funcional. A gente já enviou alguns pedidos. Tá tudo funcionando. Belezinha. Tem talvez alguns probleminhas aí que a gente precisa arrumar. Mas os principais problemas. Os principais bugs a gente já arrumou. Então tá tudo redondinho aí funcionando. Vocês podem já começar comprando. Beleza? Então tem muita coisa boa. Vou tentar pegar os clássicos do Atari também. Até agora não sei se o pessoal tá muito interessado em Atari. Mas como não é muito caro. Esses jogos clássicos aí. Eu vou pegar pra trazer. Porque eu sei que é difícil de você encontrar já os originais. Assim. Uma condição boa. Que nem esse aqui ó. Do Atari né. Esse aqui é o jogo do Atari. Atari original. Beleza? Não é que nem aqueles jogos CCA. Esses clones que tinha na época. Esse aqui são jogos feitos para o Atari mesmo original. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima quest. Tchau! E aí E aí E aí E aí